4, 3, 2, 1 Leva o luxo, o luxo cura pra caramba 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos lá. 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 Cuidado. 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 Sua previsibilidade me aborrece. Mas imagino que o fracasso seja um dom natural da sua laia. Vocês cumprirão. Cuidado. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, filha da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado. 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 Sua previsibilidade me amoresce. Mas imagino que o fracasso seja um dom natural da sua laia. Cuidado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?